Velozes e Furiosos apresentam Robson Shaw Já chegou aos cinemas e eu fui conferir E é sobre o que eu vou falar nesse vídeo Em mais um, eu assisti E esse de número 130 Então, não saia daí Que é logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Fala meus iguais, Nilo falando aqui E vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes a gente começar a falar sobre esse spin-off de Velozes e Furiosos Eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo Bom cara, o filme é dirigido pelo David Lynch O cara que já dirigiu por Deadpool 2 John Wick, o 2 também Atômica O cara tem Ele já dirigiu também um outro filme com Jason Statham Que não é a primeira vez que ele trabalha com Jason Statham ainda E agora ele vem nessa direção Ou seja, o currículo o cara tem Então você já imagina com esses filmes que ele dirigiu Como vai ser a direção que ele vai tomar nesse filme aqui Então cara E outra coisa também Quando eu fiz aqui o review do trailer No primeiro trailer eu já falei que o trailer já tinha me comprado Porque era isso que eu queria ver nesse spin-off aí Muita loucura, muita ação Atitudes exageradas dos caras Foi isso que o filme me entregou Do começo ao fim O filme tem um pouco mais de duas horas O filme é grande Mas acontece, cara, que é muito maneiro Pô, assim Tem Eu gostei, cara Do filme todo Entendeu? Então todos Desde o começo ali Que começa com a personagem da Vanessa Kirby Ela teve em Ela teve no último Missão Impossível Do Tom Cruise aí Então, cara Já sabia O que eu ia esperar E o filme começa a partir Dela Porque, pô Ela é uma Agência também Do MI6 Mesma agência aí Pô, do irmão dela Porque o Dick Shaw É irmão dela Ela tava tentando resgatar um vírus Aí, pô O vírus elas aplicam nela mesmo e tal Aí eles tem 48 horas Pra poder ela Distrair isso Pra tentar distrair Pra ela ainda continuar com vida Só que, pô Essas 48 horas aí, cara Pô Acho que eu passo umas 100 Mas, pô, cara Vale, vale assim, pô A pena, entendeu? Porque Tem locações, pô Em vários lugares Pô, tem coisa em Londres Aí depois tem É... Em Moscou Depois tem, pô Em Samoa Pô E As semanas de ação, cara Pô Já há muito tempo, né Que a franquia Velozes e Furiosos Pô É, tiro Perdeu o foco dos carros, né Porque Acho que até Até o quarto, eu acho Se não me engano O negócio mesmo ali Era o carro, né Pô, tal Rachas Drift É... Corridas Roubo de carro Essas coisas e tal A partir do 5, cara Já mudou, né Já virou mais um lance Meio, assim, de espionagem Né Essa franquia Velozes e Furiosos E o spin-off, cara Tá no mesmo caminho É, uma mistura de 007 Com... Com máquina mortífera Entendeu? Assim Essas coisas Esse tipo de filme de ação Dos anos 80 Entendeu, cara Pô, mas É muito interessante E aí a história, né Já tá ali no... No trailer já diz Qual é a história, né É... Justamente, pô Esse... O vilão aí Interpretado pelo Idenzel Ele é um vilão, né Porque ele já diz isso Logo no começo, assim Mas ele é um vilão Mas ele tem até Uma ideia Que ele achando que realmente É... Esse programa Por qual ele passou aí, né Pô, de melhoramentos e tal Pô, ele... É a evolução da humanidade E tal, brará E esse vírus Era justamente pra isso Pra erradicar Porra, só os fracos Opa, mais da metade Da população Ia ser erradicado Com esse vírus aí Pra poder... Os restantes que sobrar Ia passar pelos mesmos Melhoramentos Que o Dixter Né Que é o personagem Do... Idizel O Superman preto Cara E ele é miel É sinistro, cara É sinistro Tanto que, pô Quando eu vi o trailer Ele ficava me perguntando Cara, como é que esses caras Vão derrotar Esse cara Porque, pô Ele é mais forte, pô Ele é... A prova de balas Né Pô, tudo bem Ele usa um colete lá Que é totalmente a prova de balas E tal, pá Mas teve uma hora lá Que ele parou, porra O bala com as mãos, cara O cara deu vários tiros nele Ele parou com as mãos Ou seja, até a luva também E a prova de bala Deve ser Porra, mas Eu achei incrível Que como Não podia eu chegar E vencer esse cara Mas lógico, né, pô Que os mocinhos são É... O Dick Shaw O Luke Hobbs E a Hattel Shaw Né Que é a personagem da Vanessa Kirby Pô, então, cara Pô Tudo de tudo E realmente O filme é desses quatro mesmo, cara Tem duas participações no filme, cara Pô Que realmente É... Fiquei assim, pô De... Né Porque, assim Eu fiquei espantado Me pegou de surpresa Que, pô Uma é o... Ryan Reynolds Né E ele também é um agente lá Que faz parte dessa... Dessa... Dessa agência Eu não sei se é da CIA Ou do FBI Se eu não me engano E tal Trabalhando com Esses dois, né Com o Dick e o Shaw Aí, cara Pô E tem também Uma... Aparece também O... Kevin Hart, cara Ele também é Um agente aí também E tal E tá trabalhando com ele Eu acho que Isso aí é uma indicação Pra gente já saber Que esse... Robson Shaw Vai ter continuação, cara E também o filme Tem... Tem... Acho que três São três cenas pós-crédito Acho que são três cenas pós-crédito Ou seja, não saia Não saia, pô Do cinema não Fica lá assistindo até o finalzinho Porque ali você vai ter mais ideia Ali do que que realmente Vai vir a seguir É aquele negócio, né, cara Pô É ação, 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 ação Por tal É para ter um tempo Diálogo entre eles e tal Aí depois mais ação Ação, ação, ação Depois por mais o diálogo Ele depois Cara, é sinistro É sinistro Tem até o lance lá Pô, do... A situação está no trailer também Que na hora que O Luke Hobbs Ele vai e laça o helicóptero, cara E depois os carros vão agarrando Por um no outro Porque o helicóptero consegue Pô, né, ainda Levantar por quase todos eles Depois eles pô, vai O carro da frente Né, que é do irmão do Luke Do irmão do Luke Hobbs, né Ele, pô, já usa nitro lá Pra poder conseguir puxar ainda Todos os outros carros Junto com o helicóptero Cara, não É realmente Quando você Já saca o que que é Tranquia, né Você tem que ir ali, porra, né E desligar ali O seu sensor de descrenço Entendeu? Não sabe o que que Ali já se transformou, porra Num filme É... É... Tipo de super-heróis, né Os caras, pô Eles realmente não morrem, cara Não tem como, cara Eles, pô, são sinistros Tem uma cena também Que inclusive tá até no trailer Que é o soco triplo Que aí, né, pô É... O... O Hobbs dando um soco, porra Na... Na... Como é, como parar ele Porque... É... Ele, pô, né Ele antecipava todos os golpes Dele e tal Não tinha como eles acertarem ele Mas aí, quando, pô Eles atacavam diferente Né Ele tá ligado em um O outro podia atacar Então foi desse jeito Que eles começaram, pô Eles aguentavam uma porrada, porra Do cara Aí, por mais que o outro já chegava Porra, ele porrava também Cara, então, cara Ficou nisso até que ele, pô O cara, acabou Chegou no final A gente descobriu que realmente Tem ali por um vilãozão Aí por trás Esse não apareceu ainda Não apareceu o rosto dele não Só ouvir a voz Que é o cara que tá comandando Tudo isso aí E realmente é uma coisa, pô É global mesmo, cara Porque Eles conseguiram tirar o vírus Do corpo da irmã do Shaw Mas é... Ficou aquele negócio Nessa organização aí Ainda persiste Ou seja A gente vai ouvir falar dela Aí nos próximos filmes, cara E é aquele negócio Se você, pô É fã da franquia Velozes Firmadas Você com certeza Você já vai assistir esse filme Pô, é tranquilão mesmo Mas se você não é fã Mas é fã de filmes de ação, cara É um filmagem pra você, cara Vale muito a pena dar uma conferida Muito bom O filme tem isso Vários momentos Tu fica assim Pô Caraca Caraca Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Mas, porra, cara Muito bom Muito bom mesmo Vale a pena dar uma conferida Eu assisti, pô Amarradão Empulgadaço, né, cara Já comecei a ficar Assim que sair do cenário Fiquei imaginando Com as sequências Como é que vai ser E agora eu quero saber de vocês Vocês já assistiram A esse spin-off De Relógios Furiosos Robles e Shaw Se vocês assistiram Deixem aqui nos comentários A sua opinião Dizendo aí O que você achou aí Desse filme O que você mais gostou Ou se tiver algo Que você não gostou Você comente Não deixe de comentar Como eu sempre digo O importante é a gente Continuar o vídeo Nos comentários Trocando essa ideia E se essa é a sua primeira vez Aqui no Nerd Se Quizer Você estava navegando Pelo YouTube E caiu aqui Saiba que aqui tem vídeos Assim quase todos os dias Há mais de 4 anos Aqui que eu trago Vídeo de review Dos filmes que eu assisto Vídeo de review Dos episódios das séries Que eu acompanho Reação em comentários A treles E centenas de outros vídeos De conteúdos nerdísticos Se vocês gostam Desse tipo de vídeo O que vocês estão esperando Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Que é pra você ser avisado Toda vez que tiver um vídeo novo Aqui no Nerd Se Quizer Assim vocês não vão perder nada Não está sempre por dentro De tudo que rola Do mundo nerd Mas o mais importante De tudo Meus iguais É vocês deixarem o seu like Esse like aqui É importantíssimo Para a divulgação Do vídeo e do canal E o YouTube Só entende que vocês gostaram A partir do momento Que vocês deixam o seu like Eles vão te apresentar Novos conteúdos Aqui no canal E também representar O canal para o novo público Então esse like aí É importantíssimo Valeu? Tô contando com todos vocês Como eu já havia Diz no início do vídeo E vou repetir É de graça Deixa esse like aí E o canal Não tem só esse vídeo Que você acabou de assistir É só você clicar aqui E card Ali tem sugestões de vídeo Para você continuar Acompanhando aqui no canal Só para você ter uma ideia O canal já ultrapassou Os 900 vídeos postados É entretenimento a rodo Basta você clicar Conferir E se divertir Porque afinal de contas Aqui você só é nerd se quiser Siga nossa fanpage Nerd se quiser Porque trocamos essa ideia Diariamente A fanpage A parte da parte Entrada do canal E ali você tem acesso A notícia do mundo nerd Todos os dias O nerd se quiser Também tem tweet E instagram Siga a gente nessas redes sociais Para a gente trocar uma ideia Cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma que tem Para a gente interagir Então siga a gente Nessas redes aí E para vocês Que assistiram esse vídeo Até o finalzinho E deixaram seu like Vocês estão aqui No meu coração Mas eu ainda peço Mais uma ajudinha de vocês Meus iguais Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos Apresente o nerd se quiser Para aquele amigo Que gosta de trocar uma ideia Sobre esses filmes nerdísticos Que a gente gosta tanto Eu garanto que ele vai se amarrar E fazendo isso Você me ajudou demais A continuar seguindo aqui com o canal Estou tentando aí Alcançar os meus inscritos E eu só vou atingir Essa marca com a ajuda de vocês Meus compartilhando os vídeos do canal Porta pouquinhos iguais Dá essa força aí E para encerrar Eu sou o nerd do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau